Ao vivo ao seu coração Pedro Neres Tô lutando contra esta vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de te enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra nunca mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Vem no swing do Pedro Neres Ao vivo! Isso é WN Studio Bora dançar! Eu tô lutando contra esta vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de te enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Confesso, sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra nunca mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra nunca mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eita! Vem no sling do Pedro Neres Ao vivo! Vem no sling do Pedro Neres 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 Vem no sling do Pedro Neres